Olá, preciosas do canal. Eu estou aqui no shopping M&M Multimarca, meninas. Olha só que linda camisa. Camisa aqui pra congresso. Olha só o modelo de camisa dela, olha. Camisas femininas aqui, ó. Gente, a novidade das camisas é que tem até os 52. Tem modelo que vai até os 52. Vários modelos aqui de camisaria. A loja linda é a Carmínia. Tem também promoção aqui, ó, de R$ 13,99. Muitos modelos lindos aqui, ó. Camisaria. O atacado dela parte de seis peças. Muito lindo, ó. Camisaria aqui, ó. Show. Linda, linda, linda. Modelos maravilhosos. Aí qual o modelo que a senhora falou que vai até os 52? É esse aqui? Esse vai até os 52, né? E esse azul bebê também. Esse azul bebê com renda. Olha, tem uma rendinha do lado. Esse azul bebê também vai até os 52. E cá? E cá? Esse aqui? Também vai até os 52? Ah, esse branco com preto. Ah, esse branco com preto, né? E vinho também, gente. Muito lindo, ó. Tá quanto, carrinha? 25? Olha, tamanho grande, 28, né? Plus size aqui, ó, 28. E as outras, o tamanho normal, o padrão, tá? 25. Qualquer camisa, manga longa, manga curta. Então, essa faixa, 25, no atacado. E a 28, a plus size. Olha que linda, meninas. Maravilhosa. Então, qualquer modelo de camisaria aqui, manga longa, 3 quarto, 25, 6 peças, tá, preciosa? Olha que modelos lindos. Muito, muito linda. camisaria carminha. Modas carminha aqui pra você. Olha essas aqui com modelo assim. Olha que show, ó. Com gripi, ó. Tem várias peças também aqui, menina. Aceita cartão, amor? Só dinheiro, né? Muito bom saber, ó. Gente, esse tamanho 50 aqui. Olha que linda. Só dinheiro, tá? Muito bom, muito bom. Carminha pra vocês. Peças maravilhosas em camisaria aqui, ó. Vários modelos. Lindo, lindo, lindo. Olha que show essa. Que linda. Então, precisando de camisaria, gente. Aqui tem a 25 reais. Olha, esse modelo vai ter o plus size até o 52, tá? Esse modelo aqui, ó. Sai a 28 reais. Camisaria carminha. O box é 6, 7 e 8, tá? Atacado e varejo. Modas carminha. Atacado e varejo. Fabricação própria. Não envia correio, tá, preciosa? O box aqui é o 6, 7 e 8. Vou reconhecer aqui, ó. Camisaria moda carminha. Olha que show. Adonante pra você ficar de usuário, né? E agora? Olá meu prazer, ó. Ei. E aí? Você viu o botão? Obrigado. Comecei.